Bom, hoje é dia aqui de falar do vencedor do Festival de Veneza, o filme é que ganhou, do nosso Ainda Estou Aqui, de outros queridinhos aí do Oscar como Brutalista. Será que merecia dessa vez o Almodovar ou foi um prêmio de carreira, quem sabe? Bom, gente, antes de ler a sinopse, eu já vou avisando que já vai ter spoiler, porque já na sinopse tem spoiler, então assim, se você é mais sensível, assista ao filme e volta aqui. Após anos sem se ver, uma amiga acamada propõe que a colega esteja no quarto ao lado, no momento em que fizeram a eutanásia, para avisar as autoridades. Uma coisa muito interessante, o Almodovar, ele sempre disse que não ligava muito pra essa questão de premiação, que ele queria fazer os filmes dele, fazia, enfim, o que ele queria fazer. E quando ele ganhou o Leão de Uricena, ele falou que foi viciante. E agora, pra ele, ele quer ganhar todos os prêmios. Acho muito legal o Almodovar trazer isso, né? Porque, pô, o cara que tá há muitos anos no cinema, já fez filmes aclamadíssimos, é um cara conhecido nos quatro cantos do mundo. E só agora ele foi ganhar o Leão de Ouro, e aí ele falou que as coisas tiveram um significado diferente agora pra ele. Bom, como vocês sabem, esse vídeo não tem o roteiro específico. A gente faz aqui no Freestyle, porque eu vou saber também o que o Nathan achou do filme agora. E eu já vou começar com polêmica, porque esse filme, né, como o Nathan disse, é o vencedor aí do Leão de Ouro. E aí, Nathan, você acha que foi justo? Você teria dado aí pro, sei lá, Ainda Estou Aqui? Bom, respondendo a sua pergunta, e a minha que eu fiz lá no começo, eu acho que não era dessa vez o prêmio pro Almodovar. Eu gosto muito mais do Ainda Estou Aqui, gosto muito mais do Brutalista. E foi um filme que eu tive várias sensações, assim, ao decorrer da duração. A gente que tá acostumado a assistir um Almodovar aí, talvez um pouco mais apaixonado, com personagens mais enérgicos, personagens que talvez estivessem num outro momento da carreira aqui do diretor, estariam num registro um pouco mais forte ali do melodrama. O Almodovar foi passando por várias fases ao longo da carreira, essa última que a gente tava vendo filmes que refletiam um pouco sobre a vida, sobre longevidade, sobre morte, mas ainda tinham ali um fator de melodrama, um fator talvez político, um fator ali de afeto, que nesse filme aqui parece que todas as coisas são um pouco mais herméticas. Eu acho que a palavra que eu daria quando eu comecei a assistir o filme é de muita artificialidade. É um filme que ele tem ali uma trilha musical super orquestrada, né? Tem vários flashbacks ali que são meio descolados da história principal, diálogos que muitas vezes parecem meio recitados, né? Que até em um primeiro momento eu fiquei pensando, Será que talvez seja um estranhamento da língua, né? O Almodovar fazendo esse primeiro filme aqui com a língua inglesa, por isso que estaria causando essa sensação. Personagens que muitas vezes quando estão conversando eles não se cortam ali nos diálogos, né? Acaba de falar um, passa pro outro, acaba esse daqui, voltamos pro primeiro. E a câmera, né? Os cortes também seguem um pouco dessa lógica, né? A gente tem essa coisa que é bastante plano e contra plano. Eu acho que tem até uma montagem meio estranha, né? De uma cena pra outra, às vezes a gente passa de um carinho que uma personagem tá ali tendo com a outra e logo no corte seguinte a gente tá falando sobre morte de novo, né? Parece que tem sempre alguma coisa meio truncada na relação dessas duas. Então são personagens que são até um pouco meio robóticas, né? Elas aparecem como essas personagens super intelectuais, mas que muitas vezes soltam várias frases de efeito. Tipo, sei lá, o câncer não vai me pegar se eu pegar ele primeiro. Enfim, são personagens que são contadoras de história, né? São muito sonhadoras, né? Uma jornalista e uma escritora, mas que parecem estar engessadas, né? Por essa estrutura narrativa que o filme traz ali, né? De muitas vezes contar uma história, a gente vê essa história ali em tela de uma forma bastante artificial. Então, assim, a gente não tem muita fluidez pra essas narrativas ganharem vida por si próprio, né? A gente sempre tem que ver como é que a história foi contada bonitinha em imagens pra gente também. A gente não tem espaço pra imaginação, pra especulação. A gente vê tudo que essas pessoas ali estão falando. Então, assim, nessa primeira hora do filme eu me senti bastante incomodado, né? Até um pouco meio enfadado pela coisa, justamente pela expectativa, né? De personagens de Almodóvar que são sempre muito vivos e apaixonados. Quando a gente chega na segunda parte, né? Elas começam a habitar a mesma casa. A amiga concorda em participar dessa morte assistida, mesmo que de um quarto ao lado ali da protagonista. Eu acho que as coisas ficam mais interessantes, porque eu jogo essa artificialidade na conta de uma performance, né? Porque, assim, são duas personagens que aceitam participar desse teatro, né? Então, uma que vai morrer a qualquer momento e outra que tá simplesmente esperando a outra morrer. E elas têm que viver essa vida normal como se nada estivesse acontecendo. São essas duas personagens que fingem essa novela de vida e morte em torno da eutanásia. E que isso dá meio que um sopro ali pra todas essas narrativas que povoam a cabeça de uma escritora e de uma jornalista. Então, a gente tem muito um jogo de expectativas, né? Dessas duas personagens que fantasiam o que seria o fim, né? Então, cria ali todo um cenário pra como a pessoa quer morrer ou pra como ela vai reagir. E aí desiste, acha que essa não é a melhor forma disso acontecer e refaz todo esse teatro de novo. Então, assim, tem uma frase que uma das personagens diz, né? Que há várias formas de viver uma tragédia, né? Isso, obviamente, pra quem tá no câncer terminal tem um impacto. Mas a gente, nesse jogo de performances, acho que coloca isso em xeque, né? Porque elas revisitam e repensam como é que elas querem dar as notas finais, né? Da vida dessa personagem. Então, conforme essa segunda parte vai se desenvolvendo, eu vou me acostumando mais com essa artificialidade, né? Então, o conceito do filme dá mais as caras. E aí eu entendo por que que toda essa coisa ali um pouco mais robótica, né? Mais engessada, tá ali nas atuações das personagens. Então, só antes de passar aqui pro Éder, de alguma forma, esse filme me lembra um pouco o terceiro curta que a gente tinha daquele filme japonês que eu acho maravilhoso chamado Roda do Destino, né? Que é do mesmo diretor ali do Drive My Car, em que a gente tinha duas mulheres que não se conheciam e que performam um romance, uma história todas que elas têm em pregressa, que, na verdade, elas nunca tiveram. Mas, à medida que elas vão performando, será que a gente não vai construindo esse romance de alguma forma? Eu acho que aqui no Almodóvra a gente tem uma coisa um pouco parecida, né? Quanto mais a gente simula essa morte, será que ela não tá mais próxima de acontecer? Ela tá menos artificial assim? Porque, enfim, ela, em algum momento, vai dar as caras? Enfim, Éder, me conte aí se você se sentiu incomodado também, mas essas são as minhas impressões iniciais aqui do Almodóvra. Natan, eu só queria dizer uma coisa. Eu amei o filme. Eu gostei demais. Mas eu discordo aí dos pontos que você colocou com relação a ser um filme truncado. Eu gosto de toda a estranheza que vai sendo construída com relação a essas duas personagens. Porque, pra mim, elas misturam duas sensações muito antagônicas. Ao mesmo tempo em que há o medo da morte, há também um fascínio por ela, né? Porque, se a gente parar pra pensar, a gente tem uma personagem, que era uma jornalista, que sempre viveu ali cercada pela morte e, quando, de fato, essa morte chega até ela, ela decide enfrentá-la. Em contrapartida, a gente tem uma outra personagem da Julianne Moore, que é essa personagem que acabou de escrever um livro sobre a morte e tem muito medo dela, né? Então, eu acho que, quando a gente junta esses dois fatores, eu gosto, porque, ao mesmo tempo que são personagens com características bem diferentes, eu acho que, no final das contas, elas acabam se complementando. E essa da Julianne Moore, eu acho que ela tem uma relação estranha, porque, por mais que elas sejam colegas de muitos anos não se verem, né? Ela abraça, uma abraça bastante a outra, parece que elas são quase ali como um casal. Eu sinto que, é como se, ao longo do filme, essa personagem da Julianne Moore, ela fosse abraçando a morte. Essa morte que ela tem tanto medo, ela fosse enfrentando esse sentimento e aquilo fosse dando uma certa adrenalina pra ela. É como se ela se deparar com a morte do outro, desse um pouco mais de vida pra ela mesma, desse um pouco mais de sentido pra vida que ela tava vivendo. Sobre essa questão dessas personagens terem ali um relacionamento gessado, eu acho que faz todo sentido que elas vão tendo um entrosamento maior, porque, no começo, pra mim, é quase como uma relação de culpa, né? Sabe aquele tipo de amizade que a gente gosta muito, a gente tem muito apreço, e, infelizmente, a vida distancia as pessoas. É como você encontra alguém no ônibus que você gosta muito e fazia muito tempo que você não vê, e até você entender quais assuntos você pode contar, quais temas você pode entrar, como que você vai, de fato, reencontrar uma conexão com essa pessoa. Então, eu acho que é normal que no começo seja ali um pouco mais engessado, mas que, aos poucos, eu acho que elas vão se entendendo dentro da lógica delas, dentro do mundo delas ali que são diferentes. Então, conceitualmente falando, que nem eu disse, eu concordo com isso, nessa artificialidade que vai se quebrando. Só que eu pondero um pouco também porque eu acho que não é só uma artificialidade ali na relação dessas profissionais. Como eu disse, são vários elementos ali cinematográficos, mais de som, mais de vídeo, que também causam estranhamento. Dá pra colocar na conta do conceito, mas, assim, uma hora dessa experiência eu acho um pouco enfadonha ali, nessa coisa dos planos contra planos, esses flashbacks estranhos. Então, assim, eu concordo contigo, mas em parte, né? Eu acho que talvez a intenção do filme seja justamente achar um pouco dessas belezas meio mórbidas, né? Belezas que não sejam excitantes, mas que são belas, né? Tanto é que isso povoa, né, algumas das decisões narrativas que a gente tem ali no filme, né? A Tilda Swinton, então, ela vai morrer justamente no dia em que ela considera o mais bonito. Essas duas amigas, elas se reencontram, talvez no momento mais dolorido de uma delas. Então, assim, tem uma certa ironia nessas trocas que nunca ali é muito excitante porque a situação não é. Então, o filme também, ele tem esse estranhamento. Enfim, né, quando a Tilda morre e aí talvez esse fascínio, né, esse tesão, essa curiosidade também se vai por conta dessa relação que acaba sendo quebrada, o filme, ele vai ali ao seu momento de maior artificialismo, né? Que aí aparece a filha da Tilda Swinton, que é ela mesma também, né? Essa atriz que é sempre camaleônica, nesse momento também que é o ápice da performance, né? Nesse encontro que é agridoce, mas também é melancólico, né? Então, carrega mais uma vez as contradições que a gente estava vendo ao decorrer do resto do filme, né? Então, talvez um pouco do que se perde com a personagem ali anterior da Tilda quando ela morre, volta à tona pra troca dessas duas personagens uma vez mais. Então, acho que é um filme que é bastante coeso no conceito que ele se propõe, né? Nesse jogo de performances ele continua mesmo que uma das personagens ela não esteja, né? Porque talvez a presença dela seja tão forte que a performance ele transborda, né? Então, é uma performance que transborda também por uma cena completamente ali também paralela num distrito policial com interrogatório e tudo mais e depois nesse final. Então, acho que nas contradições aí de felicidade e melancolia que o Almodovar enfim, tem aí no seu cinema todo com especial atenção nesses últimos filmes eu acho que ele já fez isso melhor especialmente ali no Douro e Glória que eu acho que é o melhor time dessa última leva e por isso que não me encanta tanto nesse filme. Eu acho que talvez se eu fosse elencar dois momentinhos ali que eu acho que eles acabam sendo um pouquinho a mais mas também não tira minha experiência do filme como eu reforço aqui novamente eu gostei bastante em dois diálogos o primeiro ali é do Affair entre as duas que é um personagem ali que ele vem para dar um discurso meio pessimista sobre o mundo sobre para onde a humanidade está caminhando e eu achei ali um pouco didático demais e também no momento ali no final quando o policial fala que ele é se considera uma pessoa que prioriza a família e tudo e os conceitos mais tradicionais de família né para mostrar ali que ele não de fato não concorda com essa ideia da eutanásia e tudo mais né essa trazer um pouco essa cegueira religiosa então ali não são coisas que me incomodam super mas eu acho que ali são momentinhos que não sei se eles seriam necessários porque o filme ele já estava dando conta de falar sobre esses assuntos que ele aborda ali através da fala desses dois personagens mas tirando isso tudo ótimo como o Natan falou dessa ideia da mãe ter a cara da filha isso me trouxe alguns insights interessantes sobre a narrativa do filme e eu acho interessante que quando essa mulher chega ela é totalmente apática e aí tem um momento ali que ela está andando pela casa com uma roupa branca como se ela fosse o fantasma da mãe e eu acho interessante porque de fato essa filha ela acabou sendo um fantasma né porque parece que ela não teve esse amor da mãe ela não teve essa legitimação dessa relação entre as duas ela viveu ali afastada e ali é interessante porque com essa mulher estranha que não conhece ali a personagem da Julianne Moore chega pra passar um dia numa casa que a própria mãe alugou pra tirar a própria vida né então eu acho que é como se essa personagem ali de fato continuasse ali a sombra da mãe continuasse o fantasma da própria mãe então essa ideia imagética que ele traz através da personagem eu acho muito legal eu acho muito interessante e dá ali um recurso visual pra descrever a relação entre mãe e filha né parece que ela quer ocupar esse espaço que é da mãe mas ela não consegue porque ao mesmo tempo que ela aparece fisicamente ela não tem nada a ver com a mãe em termos ali de personalidade bom Lata eu deixei aqui o suspense eu perguntei pra você no começo do vídeo se você achava que era justo esse prêmio leão de ouro pro Almodovar você não me perguntou de volta mas aqui eu tô dizendo eu criei esse suspense e sim eu acho que foi justo eu gosto mais dele do que por exemplo ainda estou aqui é um filme que eu gosto é um filme que já tem crítica também se vocês não assistiram bom digamos que hoje nós tivemos aqui uma discordância fazia tempo que a gente não tinha mas hoje rolou essa discordância acho que foi uma discordância mais soft eu gostei mais que o Natal acho que ele ficou meio decepcionado aí vocês estão vendo a fala dele tá até um pouquinho meio cabisbaixo assim tinha aí que não pegou tanto ele como me pegou mas enfim a dica que ele vai dar agora eu tenho certeza que é uma dica que acertou o coraçãozinho dele então assim Natan diga pra nós qual é a dica de hoje bom meu vim te recomendar aqui de hoje é também um filme que fala sobre luto por uma vinha um pouco mais poética é inclusive um dos meus filmes favoritos dessa década que é Metamorfose dos Pássaros que também vai ali ter formas melancólicas ou até um pouco mais afetuosas de tratar enfim num contexto ali de documentário mas que também tem várias cenas ali mais performáticas aqui que a gente tá usando bastante essa palavra pra tratar do tema e acho que é um dos filmes que melhor lida com essa questão do luto sem ingenuidades pra uma coisa positiva do que a vida é linda e maravilhosa e foi ou da melancolia profunda então fica aí de recomendação e lembrando que Metamorfose dos Pássaros tem aqui vídeo no nosso canal a gente já fez crítica então assim ó já terminando esse já vê eu ainda estou aqui vê Metamorfose dos Pássaros também agora eu quero saber a opinião de vocês contem o que vocês acharam do filme se vocês gostaram ou não gostaram era um Almodóvar que vocês esperavam foi meio decepcionante quero saber de vocês também não se esqueçam de compartilhar esse vídeo de mandar pra outras pessoas pra que a gente continue aqui o nosso trabalho aqui do outro lado da câmera tá bom? então gente é isso muito obrigado um grande beijo e até a próxima